E a sua fidelidade, em geração, a geração Aleluia, glória, aleluia Se lembrar, júbilo ao Senhor, gostou dos moradores da terra Servirá o Senhor com alegria, e apresentar o arido importante Saber que o Senhor é o Senhor, que eterna é a sua vontade E a sua fidelidade, de geração a geração Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Aleluia! Aleluia! Quanto dessa noite está celebrando?